Alunos da educação básica vão ter mais ferramentas para unir teoria e prática do dia a dia. É o que prevê um programa lançado hoje pelo Ministério da Educação. Os estudantes vão ter acesso, por exemplo, a laboratórios e quadras de esporte de universidades e de institutos federais. Estudantes a partir do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro do ensino médio vão poder ter acesso aos espaços das universidades, faculdades particulares e institutos federais. Com o programa Educação em Prática lançado nesta quarta-feira, os estudantes vão completar a carga horária do currículo escolar dentro do ambiente de ensino superior, com educação em tempo integral. As instituições de ensino superior que abrirem as portas para esses estudantes vão receber um bônus na pontuação no Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, usada pelo Ministério da Educação para avaliar a qualidade das instituições. São instituições que já são boas. Caso façam adesão e tenham um desempenho bom no programa, é que vão ser beneficiadas. Além dessas ações, o Ministério da Educação também anunciou a criação de 500 novas escolas de educação integral no ano que vem, que vão beneficiar 40 mil alunos. O Brasil tem que seguir na direção de melhorar o ensino fundamental, básico, tornando integral, que dá resultado.